Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Luiz Guilherme, esse é o canal Instrumento na Prática, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre podcast. É um movimento que está em alta na internet e as pessoas têm consumido muito isso. E eu separei para vocês aqui seis podcasts cristãos que a gente pode estar acompanhando. Ao invés de a gente ficar duas horas, quatro horas ouvindo lá o pessoal do PodPá ou do Flow Podcast falando um monte de besteira, fumando maconha, a gente pode se edificar de várias formas. E Guilherme, você está falando que isso é pecado, que isso não pode? Não, não é isso, cara. Quantas vezes eu já assisti o Flow Podcast? Mas algumas vezes tem assuntos que não edificam nada na nossa vida, a gente não aprende nada. É simplesmente uma conversa vazia e tem muita gente nesse cenário cristão que está produzindo conteúdos de qualidade e eu preciso compartilhar com vocês. E o primeiro podcast é de uma pessoa que eu admiro muito na internet, que há anos tem uma única missão, ser uma cópia de Jesus. O primeiro nome dessa lista é o Jesus Copy, Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves. O cara é realmente uma referência. Eu já tive a oportunidade de acompanhar uma pregação dele, que aconteceu na minha igreja. E foi um momento muito importante, cara, poder ver como esse cara é apaixonado por Jesus, ele é uma sua família. E o podcast dele é bem legal, ele acontece no canal do YouTube dele e também nas plataformas de áudio. Todos esses que eu vou citar, eu vou deixar os links aqui embaixo pra você ir lá acompanhar. E são conversas descontraídas que falam como que a gente consegue ser uma cópia de Jesus. E eu tenho certeza que se você parar pra ouvir um pouco ou assistir, você vai ser muito edificado. O segundo podcast que eu quero trazer aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é o Hub, que é do Grupo Morada, uma das bandas que tem louvado ao Senhor durante esses anos aí, um pouco mais de sete anos de estrada, e tem feito louvores que tocam a nossa alma, que tem embasamento bíblico, que na minha opinião é o que mais importa. E eles criaram um podcast recentemente que tá bem legal. Eles se unem ali pra falar vários assuntos, eles falam sobre música, sobre ministério, sobre missões. E se você é uma pessoa que tem esses chamados na sua vida, você quer viver de música, você sente que você foi chamado pra viver do ministério, se você parar um tempo pra ouvir os podcasts dele e ouvir as pessoas que foram ali, com certeza você vai ser muito edificado. Se você quer um podcast profundo, onde você vai aprender a Palavra de Deus, você vai ter opinião, mas você vai ter muito da Palavra de Deus, do que a Bíblia trata. Passarinho gritou alto ali. Esse podcast é o Metanoia. E esse podcast, ele é, cara, uma experiência profunda com a Palavra de Deus. Como o nome diz, Metanoia, mudança de mente, são episódios densos que vão variar ali de 27 minutos a 50 minutos, de muita Palavra de Deus, muita transformação. Gente, eu já ouvi episódios falando sobre perdão, sobre cura, sobre pecado. E o que eu mais gosto, porque não são achismos. Ah, eu acho que tal coisa é pecado. É a Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz sobre os assuntos. E isso faz toda a diferença. Todas as vezes que a gente quiser colocar a nossa opinião, ela tem que estar embasada no que a Palavra de Deus diz, não naquilo que a gente pensa que é. É muito fácil, né, a gente pegar e falar, ah, eu acho tal coisa. E esse podcast, com certeza, vai ser um ensinamento profundo pra você. Se você quer outro podcast, tá, de teologia, que vai no profundo, que vai estudar ali as teses bíblicas de forma bem aprofundada, podcast que você vai encontrar aí, esse é o Bibotalque. Apresentado pelo Rodrigo. É um podcast descontraído, que tem um pouco de humor, tá, tudo de forma tranquila, mas que tem muita Palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai ser extremamente edificado, tá, lembrando que todas essas pessoas que eu estou citando aqui, todos esses podcasts, o link tá aqui na descrição e você vai poder acompanhar lá. E, cara, a verdade é que é um prazer pra mim poder estar fazendo esse vídeo falando desses caras que são sensacionais, né, dessas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo e abençoam outras vidas. Eu penso que a internet é uma ferramenta incrível pra gente aprender e ensinar as pessoas, né, sobre experiências nossas de vida, coisas que a gente sabe, opiniões. Isso é muito legal. Então, que trabalho incrível que essas pessoas vêm fazendo. Agora eu vou falar de podcasts musicais, que falam especificamente de música, né, aquilo que esse canal aqui trata também. Um deles é o R-Catch. Esse podcast, ele é exclusivamente de rock. Você vai ter muito assunto massa lá e você vai amar. Um deles, né, é o Digão do Raimundos. Será que ele é gospel, né? Foi um episódio aí que gerou bastante polêmica e bastante audiência, né? É, polêmica no sentido de, pô, o cara é do mundo e tá cantando música gospel. É bem legal você ver a análise desses caras falando sobre isso. O link tá aqui embaixo. E pra fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre o podcast do Pax. Pax, Bastosão, Daniel Araújo, né, Contrabaixista, que é um podcast musical que, cara, na minha opinião, tem sido um dos melhores pra quem é músico. Porque além de você poder ver os caras ali conversando, falando um pouco sobre vida, ministério, música, você ainda consegue ver os caras tocando. E assim, a qualidade é excepcional. Então, pra você que é músico e gosta de coisa boa, né, com certeza você tem que ouvir, você tem que ver esse podcast. Lembrando, todas essas pessoas que eu tô citando aqui, todos esses podcasts, o link está aqui na descrição, confere lá. E se você é algum produtor desse podcast e tá vendo esse vídeo, quero te agradecer muito, tá, pela oportunidade de aprender com você. E você que tá aqui nesse canal e não conhecia, vai lá, acompanha o trabalho dos caras. E eu quero saber de você, qual podcast que você me indicaria que eu posso fazer um segundo vídeo sobre isso. Deixe aqui nos comentários. Eu sou o Luiz Guilherme, esse é meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Epa!